Se eu levantar e achar, puxa o meu cinturão Já te disse, não se faz de doida, não Tá pensando que vai levar só um carão Se eu achar, se prepara Que eu vou esfregar bem na tua cara Cadê as puta? Então galera, meu vídeo de hoje vai ser sobre o show do Whindersson Nunes aqui em Piracicaba Eu ainda não tô pronto pra ir pro show Aí na hora que eu estiver pronto pra ir pro show, eu já volto com vocês, hein Então galera, já tô pronto aqui, aí eu tô indo lá pro show agora Aí na hora que eu estiver chegando lá, eu volto com vocês aqui E aí A CIDADE NO BRASIL 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 As pessoas, elas veem o acidente e vão embora Ela olha que húmeda bateu e foi embora Cidade pequena não Não sei se vocês já gostaram de pensar, mas Cidade pequena quando acontece um acidente A gente vai estar atrasado De bicicleta Baixo do estilo jornalístico A gente assim Você está aqui só se olhando Meu Deus Põe o acidente A CIDADE NO BRASIL É porque é diferente As crianças são diferentes É tudo muito diferente Tem uma criança aqui pra frente Crianças Crianças Além do menininho Começa a dormir Como? Olha, olha A B furada A CIDADE NO BRASIL A B CANAL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Bties قي Miso A CIDADE NO BRASIL O QUE COMERNOS A BAHILA A música que ela monta é a música em X-Maya. Sabe, o cara tá... E aí... E acorda, esse negócio... Um... Um remoto... Um remoto... Um remoto... Um remoto... Um remoto... Um remoto... Ali é muito ruso de verdade... Nessas porras da lavada da mesma cidade da gente. E hoje eu não vou lá, não, não. Treva no Ilo. Ela vai assim, apagar a pedacilha. Eu tô comendo essa lavada nossa merda. E aí... Aí eu vou subir, né? Vamos subir com o Vasco e investir na lavada. Bando o Mini Teto... Segura a lavada, assim. O cara fala, segura o que é para o mandato. Mandar na minha parte da foto em movimento o Mini Teto, vai. Que maluco. Sabe até a pressão da lavada, meu Deus. Brinquei mais radical que os barcos do Brasil é a barca, né? A barca do Brasil. Tchhh... Cai para a força. Tchhh... Outro para a força. O teu medo é do pequeno quebrador. O teu medo é do cara que não quer do ninguém. Tu vai vir a cara dele, vai de volta. Ele, o meu irmão, o cara, mas você passa... Passa o que você vai menino, né? Tu bala dele na boca, um de ouro, né? Eu estou... Atuado com o nome do pai, no caso. Foi de falsa. Acho que ele foi muito mais nesse, tá? Eu fui salvar o Rio Havaí também. Pegar o Havaí também pra pagar. Só que eu fui... Eu fui... Eu fui comer, vou falar a verdade assim. Porque o pessoal fala aí que o Havaí é do Havaí. Os Estados Unidos... Ele leva o Havaí e os Estados Unidos. Eu falei que deve ser perto. Então, fui pegar o voo, 11 horas de voo com a Bahia, e eu tenho um veículo de avião para um monte de milho. Eu fui prestar atenção no nome dos pilotos. Porque o piloto, quando ele é bom, o nome dele é foda. Fala atenção, senhores passageiros, quem fala é uma luta de Arthur Schultz negra. O cara é uma avaliação, os caras é perdidos. Eu fui pegar o voo de Brasília para a Terezinha. O cara, atenção, senhores passageiros, quem fala é uma luta de Joaquim. O cara, 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 o cara. Porque o nome, eu falo muito pela pessoa, o nome sempre fala pela pessoa. É que você para, com a cadeia, sabe? Ricardo, mas não me dedique, doutor Ricardo. Lúdus, mas uma cara, eu tenho que ver a minha escolaria, já. Parece, eu não, então estamos com um mochinho, parece. Médico, quem tem nome de médico. Não pode ter um nome do médico, você enjoa isso? Não pode. Você chega no hospital com a merda cantada, não, como é? Porque Joaquim vai me dar com cimento, Joaquim. Você é fedeiro, não é? Joaquim vai me dar minha perna, mas não vai, não. Oi, irmão. Mas nós vamos, eu. Pedro, que adora. Que? Uma delineada de paruzela. 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 Um certo tema, não é? Uma delineada de paruzela. Eu gosto muito, cara. Foi na Bahia, foi legal. Foi no meio do teu meio, eu quero demais. Toda vez que eu vou comprar um apasai, um apasai pro Havaí. Aí eu disse, você quer sentar onde? Falei, tem como sentar na caixa preta com a tua vida? Que é o que eu maquiagem, cara. Eu quero sentar nessa caixa preta. Sentar nessa merda que eu morri. Encontrando na caixa preta e eu sento na caixa preta com o céu. Aí a mulher disse, me deu um plano de emergência. Tá lembrando aqui? Eu disse, foi emergência. Falei, não é pra ter emergência. Eu não era mais em casa de emergência, que eu ligar pra mim, eu disse, tem pra mim. Então... Falei, que a parinha, mas eu segurava, fiz o plano de caixa. Eu entrei dentro de um avião e tinha um velho rezando. Falei, acabou o velho rezando na caixa. O velho era velho. Feito, filhinha. Feito. Sabe por que eles acabam aqui? Eu não dormo, eu morro um pouquinho. Muito velho. Muito feito. Aí ele era com os 20 anos, mas eu fico no pé daqui. Ele era com o meu pé. Só um pouquinho. E o velho rezando alto. Que o velho é super. Eu penso que Deus é mais velho. Ele é mais subido. O velho vai ter sido. Ô SENHOR! Cubra todo esse avião com o teu mando sagrado. Aí ele parou pra deixar descoberto. Só pensando nos pilotos ali pra ele. Enxergar o caminho, né? Não vai dar muito a isso. Cheguei. O papai, só 10 anos. Eu pensei que eu ia chegar aí. Até aquela mulher com as louvinhas. Eu não sei nada do lado. Não tem homem, não. Não tem homem. Não tem homem. Não tem homem. Miloesteat. Não tem homem. Tem muita japonesa. Só japoneses. Muito japonesa. Caralho. O livro de japonesa. O japonesa conversa com o pai, você tá brigando junto. Eu olhava pra mulher. Eu olhava pra mulher. Eu já parava pra mulher. Ah, meu carinha! Ele tava dizendo. Eu te amo. Eu não sabia. O machado, ele já conhecia o nome de sushika, né? Mas o nome de sushika é bonito. Porque ele sabe o nome de sushika. Ele pega o sushika. Conversa aqui com os pausinhos aqui, ó. E mexe aqui. A dona faz isso aqui. Quando a gente consegue pegar o sushika, A gente só tem uma missão. Que é o bota da bota antes que cai e quebra. Ele foi pra mim. Só isso. O que que estava, sushika? Foi massa. O que que estava, sushika? Gostei. Gostei demais do cachorro. O cachorro, os estafios, é foda. Porque não é décimo. Eu vi os caras correr em cima. Um negócio assim. O sushika lá aqui. Ele pegava o frizz, me jogava no cachorro. O cachorro saia só. Pegava. Piscou pra mim. Voltou e entregou um pulmão no caminho. Não, não. Não, não. Tem que esmaiar os fiéis. Nosso cachorro, mais vezes, não. A gente joga o pau e fala. Vou pegar essa mesa e pau aí. Ah, buscava você. Eu sei que o pau não fui eu primeiro. Tem um cachorro que é duas vezes mais doido. A gente joga o pau, ele corre, pega o pau e vai embora pra lá. Segue a vida pra lá. Tem um cachorro que é três vezes mais doido que o meu. Eu jogo o pau e ele corre, pega e traz até de mim. Eu falo, você que é da gente? Quando eu vou pegar o pau, ele vai lá pra lá. O cachorro. O cachorro dos Estados Unidos ama o dono. Eles gostam do direito. Ele ama o dono. O cara vai pra guerra. Passa cinco anos na guerra. O cachorro com saudade vai no aeroporto, pô no dono. Corre. Pensando que você achou que mija pra cima. Você mija. Pai, eu vou pegar o pau. Cinco minutos. Quando volta, tem quem tá desdicando a porta. O cachorro do lado de dentro. A gente não vacila, pode morrer, exaltou. Mas na hora que eu moro agora, cara, que paga o cachorro? Vai morrer. O cachorro do próximo. Cora do próximo. O cachorro do outro. 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 Tem que ser, é triste, criar um cachorro vazio, toda vez que a gente vai sair de casa, tem que botar um botão no supeito e eles acham que o cachorro não está jogando. É! O cachorro não existe como mora. Você já vai prestar atenção que quando o cachorro foge, a família faz um mutilão pelo pai e você vai procurando o cachorro. O cachorro não tem que ter um lado assim. É, e eu já gosto de dizer quando eu volto e acho que o cachorro com a família está todo feliz. Menos o cachorro. Acho que é bom ver o meu namado. Eu gosto de cachorro, sou fã de cachorro. Bem, eu acho que ele insistir. Vou chamar a Nora do cachorro, é lindo. Eu sou um filho de cachorro. Só que eu não queria... Por quê? Porque eu estou morando em apartamentos. Ah, é ruim, teria cachorro em apartamentos. Aí a minha mulher falou que tinha dado um corpo, o cachorro não é... Ela falou, Edson, minha cachorra deu um barilho, eu tenho que ficar com o cachorro preto, não? Eu falei, quero não. Ela falou, por quê? Eu falei, eu deixo os alunos, os cachorros não vão ficar com o céu. Eu falei, quer, cara? Não, o cara fica com o meu. Eu falei, não, não dá, porque eu tô morando num apartamento em São Paulo. É muito ruim ter que criar cachorros em apartamento, porque, bom, é foda, mas é, né? Um cachorro, um bicho de tudo, um cara de tudo, um bicho de tudo, um bicho de tudo, um bicho de tudo. E eu viajo muito em casa, porque ela tem esses cachorros, porque ela tem um cachorro, cachorro de depressão, hoje em dia tem depressão de cachorro. E eu nunca vou, cara, viajo muito, e depois tenho que entregar o apartamento, quando eu sair, o apartamento estiver tudo rasgado, porque eu quero ver o cachorro. Caramba, enquanto eu estiver morando no apartamento, eu não vou criar cachorro. Ela falou, Edson, esse cachorro é da raça mais cara do mundo. É dez mil reais, e um filhote do meu, que é um apartamento sempre aqui no apartamento. Falar a verdade pra você, eu não vou, acho que você é mais da raça, mas eu vou pegar. Ela falou, e até depressão, mas eu também te lembro da moda. Fui lá, peguei, cachorro, cheguei em casa com um cachorro de perdoa, meu irmão tremei, não sabia de como é que você vira a perdoa. Falei pra Luísa, falei, amor, e tivemos um cachorro de dez mil reais. E ela apaixonada, meu Deus, que cachorro lindo. Daí foi um criado, e falei, tu vai poder colocar no céu, tá com esse cachorro. Você tem uma equipe de verdade nessa cara. Mas aí tive que ficar, eu gosto de cachorro, eu gosto de cachorro. Só tem um cachorro que eu gosto, que é o Pete, né? O Pete é o que eu gosto, mas você fala assim, ah, eu só quero falar, é que tem um cachorro. O Pete é o que eu gosto, mas você fala assim, ah, 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 ah. Eu acho que ele se encontra com um próprio ladinho de dele. Ele faz assim, ah, 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 às 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 deima. Eu vou passar a mão no cachorro pra me sentir de casa. Só que você chega perto do cachorro e faz aqui, ó. A gente desiste? Não. Sabe o quê? Que o ser humano tem uma tendência suicida. Tem gente que quer saber qual é a distância que a gente pode chegar nesse cachorro. Qual é o limite que eu posso chegar nele? E a gente vai testando. Que fadera? Que fadera? Que fadera? Você vai chegar perto do Pedro. Não sei se você fez a questão. Mas toda vez que você vai tentar passar a mão no cachorro pequeno, ele começa mostrando de frente pra você. Mas quanto mais você chega perto, ele vai ficando de lado. Você vai chegando perto e vai ficando de cima. O olho fica descontinho. Você vai ser um olho tão bonito. Chega o momento que ele começa a querer falar. Eu não devo falar com ele mesmo que ele começa a falar no ortoguês que ele sai vazio. Hooooooooh Por que que ele faz isso? Porque ele sabe que não te matou, porque... Ele te mata um susto. Você tá tão concentrado nessa vida. Meu amigo, o susto que a gente toma é tão grande que a gente fica com vergonha de continuar com toda coisa que ele tá com medo do leite. Aí acedei a sua alma e acedei a sua alma. Almiro alma... É como o mundo alma. Você não pode ajudar, porque você é uma alma. É um grande vídeo. Vídeo. Tem uma música, eu vou colocar dentro da minha gente. Ela vai dançar, só cantar. Eu canto muito alto. A primeira frase da música, eu canto alto, ai atrás. A segunda frase da música, eu beco muito alto, bem baixo, quase todas as coisas. Primeira frase, muito alto. A segunda frase meio baixo. Também na música, eu enviou uma linha bem do merço. Eu tava em pronunciar, acho que eu fiz assim, em qualquer música, em inglês, não pode ficar assistindo perfeito. Primeiro frase bem alto, segundo frase bem baixinho, não vai dar mais escutado. No meio da música, não tem alguém com essas coisas. Preste atenção, não para, você vai daí. ... ... ... When I'm not... When I'm not... Mariana, de Paula, Humm... Preciso de mim! A parte mais fácil do que você esqueça. Abre de poder, Abre de poder, Abre de poder, Abre de poder E quer se cagar. Abre de poder, 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 Adore de poder, Abre de poder, Isso era muito fácil de fazer! Verdade para o soltar Quando o Pedro estava dentro de mim. Cadê ele? Aqui, ele tirou uma foto, eu acho muito legal, que as pessoas pensam assim, caralho, show, isso dá muita gente, mas na verdade não é. É, essa câmera que faz, né, muita gente. Ela tem um efeito em um logo que faz isso aqui parecer ser maior. Então eu vou postar nada aqui pra esse carro, mas foi um moleque de 39 mil, mas isso eu faço. O senhor jogou bem, mas eu não tinha mais nada aqui pra vocês. O senhor jogou bem, mas eu não tinha mais nada aqui pra vocês. Deixa eu ver essa câmera então. Eu queria que vocês façam que vocês pegam um celular pra vocês, né, quando o flash tem em cima. O senhor jogou bem, ó, disso? Ela é sim, tudo mundo, tudo mundo, vocês vão ver lá pra pegar tudo mundo também, vocês vão lá pra mim. O senhor jogou bem, tira essa sombra, essa tela, tá? Que me mandou dele pra o Fernando virar pra ele. Eu tive... Ah, o Pedro piscou. Falou, galera de Brascava, muito bem-vindos do jogo! Eu vou abençoar vocês! Eu vou abençoar, até o jogo! Falou! 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 Falou, galera, acabei de chegar lá do show, e vocês viram que teve uns cortes que eu tava gravando, Aí, depois, o celular foi pra baixo e, tipo, já tinha nem outra piada, porque lá não podia gravar. Aí, eu tava gravando a primeira cena, aí veio o segurança e pediu pra eu parar de gravar, porque ele tava com o laser no mic e não podia gravar lá, entendeu? Aí, depois, eu coloquei o celular mais embaixo, escondido, e depois eu consegui gravar, só ficou um pouco mais ruim, mas eu consegui gravar pra vocês, entendeu? E uma coisa que eu não gostei é que eu levei os dois ingressos lá, do ano passado e desse ano, pra ele autografar pra mim, só que ele tava sem tempo, pra poder tirar foto com todo mundo e ele não poder autografar, entendeu? Isso que eu não gostei. Mas aí eu levei uma cartinha e um chocolate de presente, entendeu? Então, eu gostei de todas as piadas do show, teve só uma que era meio que do show anterior do ano passado, do avião lá, mas aí, tipo, ele mudou um pouco e ficou muito melhor, entendeu? Então, eu gostei. Então, se vocês quiserem, quando ele for na sua cidade, vocês podem ir, entendeu? E, tipo, ele postou, tirou a foto lá do palco, vai postar essa semana no Facebook dele, eu vou postar no meu Instagram e no meu Face, e eu tirei uma foto com ele lá embaixo, então eu vou postar no meu Instagram e no meu Face também. Então, se vocês quiserem ver, me segue no meu Instagram e no meu Facebook aqui, hein? Então, se vocês gostaram, deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal, não esqueça de falar o sininho, que sempre que eu postar um vídeo novo, baixe a notificação aí. Minhas redes sociais estão aqui na tela e aqui na descrição. Então, até o próximo vídeo. Tchau! Fui!